Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Dormi, hein? Nossa senhora, que noite! Dormi muito! O clima não tá ensorarado, né? Tá um tempinho bom pra continuar dormindo. Deixa eu dar um recadinho aqui pra vocês. Hackearam a conta da minha amiga lá da Ótica Fabi. Vou pedir pra vocês não caírem em golpes, hein? Eu vejo golpes a todo momento. Galera, não façam pagamentos, não façam compras. Não são eles que estão lá respondendo vocês. Tá certo? Então, favor, hein? Gente, eu tô com muita preguiça. Quero comer alguma coisa e não sei o quê. Liguei pra minha mãe e minha mãe não tá em casa. Eu vi no estado que ela tava parecida. Ela não se decide o que ela é. Ela vai na igreja católica e foi checa. Meu Deus do céu. Mas tá bom, né? O importante é você estar com Deus. Onde estiver duas ou mais pessoas falando de Deus, lá eles estarão, né, meu povo? Ai, Jesus. E isso... E ontem eu acho que ela tava bebendo. Ela é muito minha mãe, cara. Eu quero conhecer... Miga! Tá suave? Tá bem? Tô bem. Nesse bigode? Tô super bem. Tá doente? Tô com a voz ruim? Tô com a voz ruim. 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 Nossa, que fome. Olha o que chegou aqui pra você. Que legal! Olha, gente. Como é bom ser criança, né? Eu vou comer. Vai comer? Obrigada, Carol. Você é um amor. Suas coisas são muito lindas. Olha pra aí, ó. Ó. Desde manhã gritando, olha. Meu Deus. Senhor amado, o que eu vou fazer? Se dá tirar dentes? Se dá tirar dentes? Eu vou descer aí. Pera aí. Ela tá aqui contando pra Melissa. As nossas brigas quando nós era adolescente. Eu era mais medrosa. Igual eu. Eu era medrosa. Tô falando. Eu meti o cacete. Eu meti o cacete. E eu correndo. A mulher fazia assim pra mim, eu soltava. Deixa eu mentir que eu no carro meio briga e meio de rua. Meus fãs maravilhosos, que eu amo muito, que me dão forças, que me defendem na internet, eu vou pedir um favor pra você. Não venham pra porta da minha casa ficar gritando. Gente, eu vou ser expulsa do prédio de verdade. Os vizinhos não estão aguentando mais. Tão pedindo até reunião aqui. Eu tô me esquivando porque eu não tenho culpa, entendeu? Galera, é sério. Isso é muito sério. Eu tô ficando com medo já. Parem de ser doidos. Eu vou fazer um encontro de fãs pra vocês me verem, me abraçarem, pra gente conversar. Só aguarda um pouquinho, porque agora tem a festa, tem o baile da doutora. Tem um monte de coisa, mas eu tô pensando nisso, tipo assim, todos os dias. Vai ser muito legal, eu garanto pra vocês. Tinha umas sete pessoas lá embaixo. O Jade tava aqui hoje, eu pedi pro Jade lá conversar. Vou até fazer uma surpresa pra eles. Vocês irão ver. Mas não façam isso mais, por favor. Ajuda a mãe. Olha isso, ó. Tudo por você. Debaixo da chuva. Você é o que dela? Hã? Ele é o que? Sou namorado. E o namorado mais doido ainda acompanha. Cadê as outras? Lá embaixo. Lá embaixo. Só três subiu só. Depois vai subir as outras? Vai. Tá. O que vocês querem aqui? Me contem. Dá um abraço, filha. É. Vocês vão fazer eu ser expulsa do prédio. Vai. Os vírus não aguentam mais. Se for expulsa, a gente já viu e tá tudo certo. Ah, pimenta no rabo dos outros é refresco. Beleza. Não vai ser, não. Tá bom. Vamos dar um abraço. Vê se eu posso com isso, senhor. Vocês são da onde? Itacoa. Itacoa? Namorada que tá aquela ali. Dessa? Ela é malanda. subiu e deixou, sei lá, embaixo, né? E vocês duas? Tá aqui de perto. Dá-se eu pôr feio, mamãe. Apareceu mais uma. Vocês vão fazer eu ser expulsa do prédio, gente. Olha isso. Olha o meu minúsculo apartamento como tá, gente. Fala se eu posso com isso. Vocês não repitam. Isso não vai mais acontecer. Gente, eu tô aqui, ó, com a Thaís e o Alex. Eles têm essa lojinha aqui, a Pantera Fashion. Ela trouxe um conjunto aqui pra mim, maravilhoso. E outra, as roupas são sob medida. E deixa eu focar aqui. Tem biquínis também, tá vendo? Vou marcar o arroba aqui pra vocês. Pra vocês seguirem muito e fazerem os pedidos de vocês, tá bom? Ó, ela entrega no metrô, no trem, correio. Esquece. Vai estourar agora, filho. Sigam muito ele, gente. Muito, muito. É, gente. Casal, coisa mais lindinha do mundo, ó. Um doido acompanhando o outro. Fala se é normal. 10 quilômetros, você vai pra posto. 10 quilômetros. Vocês vieram de quê? A pé. Oi? Oi? Vocês vieram a pé de Itacoa? Lá da Vila Guilherme, não. Lá da Vila Guilherme. Nós pegamos ônibus do Armênia, nós temos a Vila Guilherme e de lá... Vou pagar o Uber, tá? Porque senão vão dizer que eu sou ruim. Mas eu vou falar, vocês são doidos de verdade. Vocês não são normal, não. Essa festa tá bom, Doutor. É, então vai ter que concorrer no sorteio, tá? Também não é assim. Agora é a Giovana e a Cristiane. A mãe dela acompanhou ela nessas loucuras. Vocês são da Sapopemba. Aham. E o que é esse papel aí? Então, eu trouxe pra saber se você deixa eu cobrir sua festa, porque eu sou youtuber pra entrevista. Só que o meu canal, tipo, ainda é pequeno. Tem dois mil e oitocentos, acho. Aí eu trouxe o petunzinho. Que eu já mandei e-mail de imprensa, sabe? Tipo, como o meu canal é pequeno, eu não sei o que é. Vocês não estão atrás de mim, vocês estão atrás da minha festa. Que eu sei. Quero entrevistar você. É? Vou pensar. Tá bom. Agora é a Brenda. Brenda, tu veio de onde? De Belém do Pará. Fazer o que em São Paulo? Atrás de você. Ai, tu chegou a esses dias? Oi, eu tô quase um mês e meio já. Aqui? É. Atrás de mim? Mulher, o que vocês querem atrás de mim? Ah, a festa também, né? A festa também, né? A festa é estourada, né? Qualquer um arroba, é estourada. Mas tu tá morando aonde? Lá em Perus, é longe daqui. Mas veio do nada e tá morando em Perus? Não, de trem. De lá pra cá, né? Não, tu veio do nada, do Pará, pra tentar vir de São Paulo. Foi? Foi, porque não pararam. É devagar. Não, mulher, mas vocês tão ficando é doida. Conheci a história de cada um, né? Agora nós vamos almoçar, né? Vamos comer um churrasquinho na casa. Na casa da chefe? Da chefe? Da mãe? A mãe tem que comer um churrasquinho. Meu protetor tá aqui. Revistou todo mundo. Mentira. Tá todo mundo lindo. Tava todo mundo limpo? Ninguém queria me pegar. Mãe? Hã? Posso chamar a Lorena? Pode. Uau! Chame. Vamos comer, gente. Bora comer. Pode pegar lá os pratos. Olha, olha, olha. Quem é doida é eu, gente. O povo tá mandando aqui no direct. Doutora, não faz isso. Você não lembra do caso da Ana Hickman? Falei, eu olhei pra eles aqui de cima, não tinha um cara de doido, não. Ah, ah, ah. Não adianta copiar as meninas e vir pra porta que eu vou mudar terça-feira, tá? Tchau, por seis. Cês não mete o louco. E Deus guarde as almas puras e perdoe os meus pecados, pra que eu tenha a vida eterna. Em paz, mais um anjo do lado, meu caminho guia a Deus, vai guiar todos os meus passos. Vou levando a vida e vou cantar. Tchau, tchau.